A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Suleiman CIDADE NO BRASIL 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 Volte à areia, agora! Descubra quem foi, porque ninguém pode saber disso. Nigar, se eu descobrir que mais alguém sabe, te mato com as minhas próprias mãos. Asma, a Guçá está lá fora. E o que ela quer? O que ela traz por aqui? Tem uma coisa pra contar pra Sultana, é importante. Pode entrar. Sultana? Eu mandei ela entrar. O que foi, Guçá? O que é esse assunto importante? Sultana, eu... Eu conto pra ela. O que foi? Desculpe, Sultana, mas eu mesma devo contar pra ela. Ela está lá dentro? A minha mãe não está aqui. Onde ela está? Eu vou até ela. Que tipo de pergunta é essa? Se não quer falar, vai embora, Guçá. Já deve saber o que aconteceu, Sultana. O Sultão tomou a decisão. Mandou o príncipe ser o governador da província de Manisa. E logo, ele vai embora. Senhor Skandar, o senhor não sabe tudo sobre isso. É verdade que o Mustafar vai embora. Mas a Sultana Marie de Vran não vai com ele. O que quer dizer com isso? As regras são assim. É a primeira vez que isso acontece. O Sultão quer que ela fique. Mas eu não sei por quê. Porque ele mudou de opinião. Depois do Sultão ter nomeado o príncipe como governador, o Pachá Ibrahim disse que queria falar com ele de um assunto muito importante. O Pachá deve ter convencido o Sultão. Eu já esperava. O Pachá Ibrahim nunca vai aceitar isso. Como o senhor permitiu. O senhor decidiu que a minha mãe ficará aqui no palácio? Sim, isso, Mustafar. Depois ela te encontra. O que considerar apropriado. Mas eu ficaria bastante preocupado. O senhor conhece muito bem os problemas que ela teve aqui no palácio. Eu tenho medo que aconteça outra vez. Pachá Ibrahim. Pode entrar. Majestade, a Sultana Marie de Vran está aqui. Pode entrar. Majestade. Se aproxime. Mustafar. Você é a nossa esperança. Felicidades. Bendito seja lá porque pude ver esse momento. O Mustafar está preocupado, Marie de Vran. Não sabe se é bom te deixar aqui sozinha. Eu não estou sozinha, Mustafar. O Sultão sempre ficará comigo. Viu só, Mustafar? Não se preocupe. Os preparativos precisam de tempo. Eu mandarei a Sultana Marie de Vran junto ao filho, Mustafar para ela não ficar no palácio. Deixe isso comigo. O senhor cuida do Pachá Ibrahim. Eu quero que se livre dele o quanto antes. Não é nada fácil, Sultana. Muitas pessoas tentaram, mas não conseguiram matá-lo. Eu sei disso. Ele tem um inimigo. Um homem conhecido como Senhor. Me disseram que é muito poderoso. Marque uma reunião com ele. O senhor conhece esse homem? Sim, ouvi falar dele. Mas eu não o conheço, Sultana. Esqueça. Nós temos que trabalhar juntos para poder derrotar o Pachá Ibrahim. porque nunca ficaremos tranquilos com ele aqui. Eu espero receber boas notícias logo. Sultana. Ô mãe, por que a senhora quer ficar aqui? Venha comigo. Vamos embora e viveremos em paz. Algum dia ficaremos juntos, mas não agora. É pela Ohren, não é? Não quer deixar o Arem por causa dela. É o objetivo da Ohren. Ela planejou te enviarem lá para eu abandonar o palácio. O Sultão me enviou para Manisa, mãe. Não ela. Com licença. Pachá. Príncipe. O que aconteceu? Algum problema? Ele está preocupado porque me deixará aqui com Ohren. E tem muita razão. Ela não pode fazer nada se o senhor me proteger. Eu te devo muito, Ibrahim. Já estaria fazendo as malas para a viagem à província se não estivesse ao meu lado, Pachá. Eu fico feliz que está satisfeita. Deveria ter visto Ohren. Ela se irritou quando descobriu que eu ficaria no palácio. Eu te devo tudo, Pachá. Eu quero uma coisa da senhora. O que for. Qualquer coisa. Anigarkalfa, não confie nela. Trabalhe o tempo todo com a Sultana Ohren. Tem algum problema? Como eu disse, livre-se dela o quanto antes. Continuem trabalhando. Gusa. Anigarkalfa. O que tem? Onde estava? Eu estava aqui. Você não estava aqui antes? Eu sempre erro, é isso? Acabei de voltar ao meu quarto. Ela deve ter ficado com os guardas. A Gusa sempre passou tempo com eles. Calha a boca ou eu corto sua língua. Já chega as tuas. Não me façam castigá-las. Minha irmã, onde é assim? Se te incomoda, vai pra dentro, Berbeth. Espera mais alguns dias. O quê? Pra onde vai? Eu vou sair daqui. Vou pedir um quarto pra mamãe. Ainda é uma criança. Ela não vai te dar. Ficaria do meu lado? O que quer dizer? Pra falar com ela. Ai, para. Nem sonhe. Por favor, minha irmã. A mãe te escuta. É verdade que me adora. O que está disposto a me dar em troca? O que quer dizer com isso? Hum. Mamãe? Meus filhos. Souberam o que aconteceu? O sultão nomeou seu irmão Mustafa como chefe militar. Ele vai pra Manisa. Que bom. E a sultana Mahidevran vai com ele? Eu acho que não. Que sorte ele tem. Quem der eu fosse adulto. Sultana? Asma? A senhorita Gustavo veio mais cedo. Queria falar com a senhora. Sim, verdade. Disse que era muito importante. Mas ela não quis me contar nada. Disse que só falaria com a senhora. Asma, vai procurá-la. Vejamos o que tem a dizer. Sultana. O que foi, Guagá? O que veio fazer aqui? Eu tenho uma coisa importante pra te contar, sultana. Então conte. O que o rei fez? Se trata da sua criada, sultana, a senhorita Gusá. A Gusá não me serve mais. Eu a farei casar e a tirarei daqui. Deve fazer isso rápido, sultana. Porque ela está querendo causar problemas. O que você quer dizer com isso? A senhorita Gusá foi ver a sultana ao rei hoje. E foi pedir para ser criada dela. Tem certeza? A o rei aceitou? Não, ela rejeitou. Mas eu acho que podia aproveitar a oportunidade. Fala com ela pra saber o que é. O príncipe vai embora. O que acontecerá com você, Fátima? Claro que eu vou com o príncipe, Fidan. Quando o príncipe vai para aquele palácio, leva as criadas dele. Tomara. Mas a mãe dele não irá com ele. E ela não te deixará partir. Eu vou cuidar disso. Não se preocupe. Como vai fazer? Você vai ver só. O príncipe vai me pedir pra ir com ele. Senhorita Gusá, eu estava te procurando. A sultana voltou? Sim, quer te ver. Perfeito. Vamos. Todas no arém falam de você. Eu acho que deveria casar. Que reta asma. Eu não preciso do seu sarcasmo. Senhorita Gusá? Aonde vai? A nenhum lugar. A sultana Ren quer vê-la. Feche a boca. A sultana realmente quer te ver? A sultana me pediu um favor. O que foi que você fez dessa vez, Gusá? Isso não é da sua conta. Suma daqui. Espera. Eu devo dizer uma coisa. Vamos. Fale com ela. Espera, Mermet. Eu vou falar quando for o momento certo. Como vai convencê-la? Não se preocupe. Será fácil. Sultana? Vão pra dentro agora, crianças. Fale pra ela entrar, Asma. Ela não veio, Sultana. O Tsumbu apareceu e a levou embora. O quê? Você não falou que a sultana queria vê-la? Eu disse, Sultana. Mas era uma ordem direta da sultana Marie de Vran. Eles demitiram Gusá. Ai, Allah. O que está acontecendo? Sinceramente, eu não sei. É que Gusá estava chorando. E me pediu pra contar o que aconteceu. Me solta. Me deixa arrumar tudo. Eu vou depois. Nós vamos mandar tudo depois. Me deixa falar com a sultana Marie de Vran, Tsumbu. Nem pense. A sultana não quer mais ver a sua cara. Você está por trás disso, Fátima. Vai pagar caro! Olha aqui. Eu não quero ouvir a sua voz, entendeu? Anda. Vamos, rápido. Tsumbu H., o que está acontecendo? A sultana Marie de Vran nos mandou enviar a Gusá ao antigo palácio. É a melhor notícia. O seu amante vai te visitar por lá. Você vai ver, Nigar. Espere, você vai ver. Porque eu vou me vingar. Chega! Lévia, eu não quero mais ver o rosto dela por aqui. Anda. Ela não merece ser tratada bem, sultana. Esqueceu o que ela fez com a gente? Mas ela disse que queria me contar uma coisa importante. Mas o que podia ser? Provavelmente vinha implorar para ser sua criada. Porque a Nigar Kalfa viu ela fazer alguma coisa errada há uns dias. Disse que a Gusá não tem vergonha. Que estava com um dos guardas. E estavam se beijando. Quando a sultana Marie de Vran descobriu, ela se irritou muito e decidiu casá-la. Ela devia me agradecer por não perder a cabeça. Enfim... Vamos terminar o que começamos. Sempre esteja pronto. Logo faremos o que planejamos. O que vamos fazer, sultana? Eu vou me livrar da sultana Marie de Vran. Majestade. Como está minha mãe? Não teve mudança. E Allah abençoe a cura logo. Srta. Guffin, eu vou sair. Licença. Tá bom. Eu vou ficar aqui. Minha mãe, estou aqui com a senhora. Estou perdido sem você. Minha mãe. Com as mãos atadas. Rezo dia e noite sem parar, para que se recupere logo e volte para mim. Mãe. Mãe. Vai dormir, minha irmã. Já está tarde. Tem uma pergunta importante para fazer. E meu irmão Mermet, por que ainda mora aqui? Por que não mora em um aposento dele? Que tipo de pergunta é essa? Por acaso vocês brigaram? Não, mas ele quer ter um aposento. Ainda é cedo para isso. Faremos isso quando for o momento correto. É por causa da Marie de Vran, não é? Ela não vai permitir. Eu disse para o Mermet que era por ela. Disse para ele nem vir falar com a senhora. A senhora não pode fazer nada. Por que, no fim das contas, a Sultana Marie de Vran controla tudo? Ela que dirige o harem. Ela não dirige nada. E não tem nada a ver com isso. Eu darei o aposento ao meu filho quando quiser. Então por que não dá agora mesmo? Desse jeito, fará a Sultana ficar com raiva, vai ver só? Tudo bem, Goofen. Faz tempo que não conversamos. Eu estou muito triste, Majestade. Me preocupo com a Sultana, mãe. Eu não acredito nisso. Eu sempre a considerei forte. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Sempre teve problemas. E ela os resolveu. Ela era muito capaz. Sempre havíamos... Enfrentar qualquer coisa. Que ela a cure. Talvez tenha sido a causa da doença dela. Eu fazia coisas sem consultá-la. Ela aguardou isso até não conseguir suportar mais. Mas... Isso não é verdade, Sultão. Ela me contava de tudo. É verdade. Às vezes se irritava com o Senhor. Mas a Sultana, mãe, não guarda rancores. É a mãe do Sultão. Lembra disso? Representa... O amor e a bondade. O Senhor sempre foi... Muito grato, majestade. O Senhor... Senhor Adai. O que aconteceu? Por que está chorando? Não imagina o que aconteceu comigo. Eu vi o Pachá e contei tudo. Ficou louca? Eu te avisei. Por que você fez isso? Eu me vi obrigada a contar. Ele é o único que pode me ajudar. E devia saber. É o filho dele. Não lembra disso, Adai. Mas fale o que aconteceu. Gritou comigo. Brigou comigo porque eu não contei antes. E disse que devia ir embora daqui. Mas... Aconteceu uma catástrofe, Senhora Adai. Que outra catástrofe podia ser? Alguém escutou a conversa que eu tive com o Pachá. Ai, ela... Quem foi? Eu não sei. Talvez a Gul-san, mas... Se tivesse sido ela, já teria contado. A expulsaram do palácio. Mas ela não disse nenhuma palavra. Não foi ela. Vão expulsá-la? O que ela tem? Está doente, Senhorita. Tirem ela daqui. Ou vai infectar os outros. E então? Quem está doente? Senhorita Salma? Gussá? O que está fazendo aqui? Não precisa saber. Eu não ficarei muito. Só passarei um tempo. E depois voltarei ao palácio. Senhorita Salma, eu quero contar uma coisa. Estou ocupada. Espera um momento. Tá bom. Conversamos quando estiver livre. Você está muito pálida, Nigar. Deve se cuidar melhor. A sua condição me preocupa muito. Bom, se precisar de mim, sabe que eu... Nigar? Sultana? Disseram que queria me ver? Eu quero que preparem um aposento para o meu filho Mermet. Eu quero que seja bem localizado e perto do meu. O que diremos para a Sultana Marie de Vran? Ela nunca... Se não for permitido, que ela venha aqui e me falar. Faz o que eu disse. Como a senhora quiser, Sultana. Gaste o quanto precisar. Eu quero que o meu filho tenha um aposento dele. Tá bom. Quer mais alguma coisa, Sultana? Podes retirar. Sultana, a Marie de Vran causará problemas. A senhora sabe bem. Na verdade, eu espero que isso aconteça. Nossa Alteza, o Príncipe Mustafa. A sua comida está pronta, Alteza. Tem sopa de vegetais e carne com arroz. Depois, terá muitos doces de sobremesa. Tá bom, obrigado. Quer mais alguma coisa, Príncipe? Não. Pode se retirar. Senhorita Fátima. Senhorita Fátima. Senhorita Salma. O que traz por aqui a essa hora? Ah, Sultana Marie me pediu pra trazer um guento e eu trouxe. Vou dar a aula. Tá bom, tudo bem. Dê rápido e vá embora. Não se preocupe, Nigar Kalfa. Guardas! Príncipe. Desculpe, eu sou... Está bem? Quer que eu chame a médica? Não tem necessidade. Eu já estou melhor. É porque eu estou com o Senhor. Por que você desmaiou? Você está doente? Talvez porque não comi nada. O dia inteiro. Então senta e come alguma coisa. Não é correto, Príncipe. Me desculpe. Eu disse pra sentar e comer. O Príncipe Mehmet ficará muito empolgado com o novo aposento. Ele sempre sonhou com isso. Sultana, a senhorita Salma está aqui. A senhorita Salma? Quem é? É uma médica do antigo palácio. Pra que veio? Veio te falar uma coisa. Nossa, também quer me falar uma coisa. Pode entrar. Sultana. Perdão por incomodar, mas isso é urgente. Do que se trata? Fale. A Gulsá. Ele insistiu para eu vir falar com a senhora. Nossa, Gulsá. Eu sei o que ela quer de mim. Se ela quer voltar ao palácio, fale pra ela não gastar energia. Não é isso. Ela disse que é respeito do Pachá Ibrahim, Sultana. Disse que é respeito do Pachá Ibrahim. Quem dera não tivesse interferido, Ibrahim. Provavelmente seria melhor se a Marie Devran fosse embora. Nós devemos achar um equilíbrio, Sultana. Se dermos a oportunidade para a Sultana Alheim, vai saber o que tem que fazer. Cedo ou tarde, a Marie Devran vai se juntar ao filho. E Alheim vai nos mostrar o que é o inferno. O que nós faremos então? A Sultana Marie Devran pode ir embora. Mas os nossos problemas não acabariam. Ninguém pode enfrentar Alheim porque o Sultão sempre apoia. Eu tenho certeza que o tempo dirá. Sempre tem uma pessoa mais forte, acredite. Quem sabe o que pode acontecer amanhã? Só Alá sabe o que acontecerá. Talvez Alheim esteja morto amanhã. Eu quero que você saiba uma coisa. Como eu disse antes, tudo, tudo pode mudar. Exceto uma coisa. Esse amor eterno que eu sinto por você, minha Sultana. Guga? Guga? Eu trouxe isso. Eu adoro castanha. Muito obrigado. Que bom que você trouxe. Eu agradeço. Fale, o que você quer em troca? Por que me disse isso? Eu não disse por mal, não se irrite. Guga. Guga. A Sultana Alheim está doente? Não. Eu acabei de vê-la. Ela está bem. Não chamaram uma médica para examinar a Sultana? Ah, entendi. Não é isso. A Gulsar mandou. Por que quer ver a Sultana? Eu me pergunto o que ela quer? Ela quer voltar pra cá? Eu não sei. Insistiu para vê-la. Ela comentou que era sobre o Pachá Ibrahim. Alá, alá. Do que se trata? A Gulsar deve estar agradando a Sultana para deixá-la voltar ao palácio. E já conseguiu. Porque a Sultana mandou ela vir ao jardim privado amanhã. Bom... Eu... Devo voltar ao trabalho. Aonde vai? Por que não fica mais um pouco? Me conta, Fátima. De onde você é? Eu sou da Croácia, Príncipe. De Dubrovnik. Qual era o seu nome? Adriana. Adriana. A família ainda está lá? Eu só tenho uma irmã. Eles trouxeram nós duas para Istambul. Onde ela está agora? Eu não sei onde ela está. Eu não sei onde pode estar agora. Eu implorei para nos deixarem juntas. Por favor, me perdoe. Eu falo demais de coisas que não importam. não tem problema. Com certeza vai poder ver a sua irmã algum dia. Sultana. Mustafa? Eu pensei que estivesse sozinho. licença, Príncipe. Sultana. Algum problema, mãe? Eu vim para falar de assuntos relacionados aos preparativos. Eu vim para falar de assuntos relacionados aos preparativos. Piquinha. Desculpe-me se incomodar a esta hora, Pachá. O que você quer? A Nigar Kalfa me pediu para entregar esta carta. Pachá, eu fiz uma investigação. Assim como o senhor me mandou. Sei que escutou a nossa conversa no outro dia. Foi a senhora Gulçá. Pode ser retirada. Agora ela está no antigo palácio, porque a Sultana Marie d'Evran está muito irritada com ela. Apesar de estar lá, a Srta. Gulçá conseguiu entrar em contato com a Sultana O'Rei. Ela a verá amanhã no jardim privado para conversar. Que catástrofe. Ibrahim? O que aconteceu? Sultana, pode voltar a dormir. A Sultana. Amém. Asma, você mandou alguém para buscar a Gulsá? Nós pedimos para o Bershan, Sultana. Ele enviará alguém para escoltá-la. Sultana? Príncipe Mehmet? Do que precisa, Sultana? O que aconteceu? Me disseram que passa o dia todo dormindo e nunca sai do seu quarto. Estou um pouco doente, Sultana. É por isso. O que você está sentindo? Sultana, não importa. Já começaram a preparar o aposento para o príncipe, como a senhora mandou. Mãe? Eu quero que seja forte. Agora tem o seu próprio aposento, meu herói. Meus parabéns, irmão corajoso. Senhorita Gulsá? Sou eu? A Sultana o rei quer vê-la. Tá bom. Eu já vou. Vá rápido. A Sultana odeia esperar. Tá bom. Espere um momento. Eu já saio. Eu posso ver o meu aposento agora, mãe? Eu também, mãe. Devem esperar até terminarem tudo. Depois irão conhecê-lo. Por favor, mãe. Tá bom. Vão vocês dois. Eu devo ir para outro lugar. Vá com eles, Asma. Sultana. Sultana, onde a senhora vai? Eu vou ao jardim privado. Quero um pouco de ar fresco. Se quiser, pode ir ao aposento primeiro. E depois ir ao jardim. Depois eu vejo, Nigar. Você sabia sobre isso, Nassu? Não, Pachá. Se soubesse, teria falado. Devemos agir agora mesmo, Nassu. Devemos afastar a Nigar Kalfa daqui o quanto antes. Se fizermos isso... ficaremos seguros. Mas tem um problema. Outra pessoa sabe. A Srta. Gusá. O quê? Que calamidade. Supostamente, ela verá a Sultana ao rei no jardim privado. Certamente, vai contar tudo o que ouviu. O quê? Isso deixará o rei muito feliz. Eu quero fazer de tudo para evitar que a Gulsá a veja. O que acontecerá depois, Pachá? Outro filho te fará ficar intranquilo para o resto da vida. Pachá Ibrahim? O que foi, Pachá Mustafa? Pachá, eu fiz o que me pediu. Estou olhando os livros antigos do tesouro. O Sr. Escandar já deve ter percebido. Perfeito. Faça meticulosamente. Com certeza vai achar algo para usarmos. Onde está a Gulsá? Por que ainda não chegou? Onde está a Gulsá? Por que ainda não chegou? Foram buscá-la, Sultana. Chegará logo. E aí? Mudaram o caminho? Iremos ao Palácio de Gosling. Depois vamos ao Palácio de Mármory. É o único modo de entrar. Que irônico. Entrar em segredo aonde eu servi toda a minha vida. Aguarde as minhas ordens, Nasu. Eu devo resolver o problema. Como quiser, Pasha. Não pode entrar sem permissão. Saio da frente. Tudo bem, pode entrar. Pode me contar o que está acontecendo. Por que o Senhor pediu para olhar os meus livros? Porque tem algum problema? Não está acontecendo nada, né? Eu nunca fiz uma coisa dessas. Tá bom. E por que está irritado? Se trata da minha dignidade, Pasha. Ao fazer isso, está me humilhando. Eu quero lembrá-lo que eu sou o grão-vizir. E eu posso fazer o que eu achar apropriado. Isso ficou claro? Descobriremos a fonte da sua riqueza. Eu imagino que não tenha nada a esconder, Escandar. Cuidado com o que fala, Pasha. Como disse? Todos sabem que eu sou honesto. Inclusive, Vossa Majestade. Eu não roubo, mas o Senhor ainda me insulta. Já era rico antes de trabalhar no Palácio. Herdei toda a fortuna do meu pai. Além disso, eu não roubo porque sou um muçulmano. Como meus antecessores. A história da minha família é reconhecida, mas não como a de outros, Pasha. Vai ver só. Pasha, se acalme, Pasha. Fora! Se acalme, Pasha, se acalme. Eu vou te mostrar como falar com os superiores. Pasha Mustafá. Sim, Pasha Ibrahim. Demita o Escandar agora. Ele não é mais o tesoureiro do Palácio. Escreva agora mesmo. Pode deixar, Pasha. Tirem-no da minha frente agora. Não deixe-o entrar no Palácio. Mas, Pasha, o sultão... Façam isso agora mesmo! Me soltem! Eu vou sozinho, assim como cheguei aqui. Eu agradeço a Allah por ter aonde ir. Mas o que o senhor fará, Pasha? Quando for demitido, vai aonde? Voltar para Parga? Espera. Eu direi o que acostumavam falar em Parga, senhor Escandar. Lembre-se enquanto respirar. Deve saber que a sua língua pode ser a razão da sua destruição. Se eu desembainhar essa adaga de novo, significa que está morto. Eu disse que conseguiria convencer a mãe. Obrigado, minha irmã. Eu agradeço muito. Me agradecer não é o suficiente. Você disse que faria o que eu quisesse. Tá bom. O que eu faço? Eu quero que envie uma carta. Que carta? Pra quem? Para o Beibali. E deve ter o seu nome. Mas por dentro terá escrito meu. É impossível. Mas você prometeu. Mas e daí? Não é possível. Mermet! Sultana. Mermet? Mirmá? O que estão fazendo aqui? Minha mãe preparou um aposento. Nós vamos vê-lo agora. Para quem? Para mim, Sultana. Eu terei o meu aposento como Mustafa. Sultana. Por que está sozinho? Onde está a Gulsá? Não está lá, Sultana. O que quer dizer? Onde ela foi? Eu não sei, Sultana. A procurei no palácio e perguntei por ela, mas... Ninguém sabe onde ela está. Ninguém a viu. É sério? Comeu com o príncipe Mustafa? Comi. Se a mãe de Evra não tivesse chegado, eu teria passado a noite com ele. Como você é esperta. Fátima? Sultana? Está sentada aí. Enquanto o rei prepara um aposento para o Mermet. Por que ninguém me contou isso? Mas, Sultana... Onde está a Nigar? A Nigar Kalfa foi ver o Pachá Ibrahim. Me escute. Vá agora e feche esse aposento. Eu já cuidei da Gulsá. Ela não vai falar. Quer dizer? Eu aviso que deve sair daqui ou terá o mesmo destino que ela, Nigar. Entra. Sultana. O senhor tinha razão. Eu errei ao confiar na Nigar Kalfa. O que eu fiz, Sultana? Você age como se eu não existisse, Nigar. Você deu um aposento para o Mermet sem me perguntar. A Sultana um rei me mandou. Eu tive que dar. Mas eu sou a única que decide essas coisas. Eu não sei mais que ordens devo obedecer, senhora. Tome cuidado com o que diz. Está falando com a Sultana? Como se atreve? Sinto muito, Pachá. Isso não é suficiente. Peça desculpas para a Sultana. Não se preocupe, Nigar. Não trabalha mais aqui. Você está demitida. Por favor, não faça isso. Se me demitir, me expulsarão do palácio. Eu te avisei desde o começo. Vai arrumar suas coisas, você vai embora. Eu não quero mais te ver. Pachá? Eu não tenho nada a ver. A Sultana decidiu. Tomou a decisão correta, Sultana. Eles ficarão contra a sua ordem. E Al-Rei será a primeira. Entre. Majestade, o Pachá Mustafa está aqui. Pode entrar. Majestade. O que foi, Pachá? Eu vim aqui informar das últimas decisões do Conselho, Majestade. O que é isso? O tesoureiro, Sr. Escandar, foi demitido, Sultão. Hoje teve uma discussão com o Pachá Ibrahim. E por que discutiram? O Pachá Ibrahim me pediu para olhar os livros antigos do Sr. Escandar. O Sr. Escandar foi contra e discutiram. Guardas! Que o Pachá Ibrahim venha agora mesmo. Pode se retirar. Tem alguma coisa errada, Guagá. A Guçá não está aqui, nem no velho palácio. Alguma coisa aconteceu para ela não falar. Com quem, Sultana? O Pachá Ibrahim deve ter alguma coisa a ver com isso. Já esqueceu? O Idris também desapareceu. Tem razão. Por que você voltou, amor? A Sultana Marie de Vran mandou fecharem o aposento do Mermet, mãe. Diz que não é aceitável. E o Mermet, onde está? Lá dentro. Estava muito bravo. Mermet! Eu prometo que vou resolver. Te darei o melhor aposento de todo o palácio, meu amor. Sultana. Mãe, eu estou muito confortável com meu marido. O Pachá me ama e não me deixará por nada. Não pode imaginar como eu sou feliz. Que ela te faça recuperar, mãe. Sultana, Sultana. Entre, Marie de Vran. Sultana. Eu vim para informar que... Demiti Anigar Kalfa. E a expulsarei do palácio. O que foi que ela fez? Ela tem abusado da posição dela. Nós descobrimos que ela gastou muito dinheiro do Harém em interesses pessoais. É mesmo? Anigar nunca faria uma coisa dessas. O Pachá Ibrahim sabe disso. Ele me informou assim que descobriu. Entre. Majestade, ao seu dispor. Se aproxime. Eu soube o que aconteceu entre você e o Sr. Skandara. Sim. Eu tive que fazer isso, senhor. Não tem mais nada. O senhor me autorizou a dirigir os assuntos do império. Eu sou o responsável por isso. E quero trabalhar com as pessoas que eu escolher. Eu não tive receio de te nomear vizir. Só queria que fosse justo. Majestade, essa foi uma decisão justa? O Sr. Skandar me insultou e eu sou superior dele. Se o Sr. Skandar passou dos limites, então deve ser castigado. Mas você também cometeu um erro, Ibrahim. Havia diferenças entre vocês. E eu acho que viraram uma coisa pessoal, Ibrahim. Ele sempre me provoca. Tenho medo que ele esteja a serviço do Sr. dele, sultão. Se puder provar isso, não só o demitirei, o matarei. Majestade... Mas não tomarei essa decisão. Muito menos às vésperas de uma campanha. Pedirei para o Sr. Skandar te pedir desculpas. Deve esquecer de tudo, Ibrahim. Essa inimizade não será boa para nenhum dos dois. ... ...